Natal é sinónimo de paz e de alegria. De um tempo que nos transmite esperança e nos traz à memória um contentamento infantil. Natal é uma época em que parámos e refletimos sobre as perspetivas futuras. É o tempo em que pensámos nas conquistas, no que correu bem e também no que correu mal. E planeamos um novo ano como uma expectativa renovada. A nível profissional, 2014 tem sido um ano muito exigente na senda dos anteriores. A famigerada crise que a todos chegou acarretou problemas acrescidos em diversas frentes. Os técnicos oficiais de contas não ficaram de fora e foram também eles apanhados pela torrente depressiva da crise económica ou financeira. E esperemos que 2015 se inicie com um sinal de desagravamento e de melhoria das condições da vida de todos. A Ordem tem continuado a lutar para dar aos seus membros o reconhecimento social merecido pelo seu trabalho. Temos feito um grande esforço na dignificação da classe, através de diversas iniciativas levadas a cabo ao longo do ano. Promovemos inúmeras conferências e seminários, firmámos parcerias com entidades credivas e órgãos de comunicação social, o que nos permitiu aportar à profissão uma grande notoriedade e respeito, fazendo o técnico oficial de contas um profissional que, de facto, acrescenta valor, que transmite segurança e saber às empresas. A grande batalha da dignificação da profissão vai no bom caminho. Por isso, em 2015, vamos continuar a apostar na formação contínua dos nossos membros e proporcionar-nos iniciativas que lhes acrescentem valor profissional, porque a contabilidade ainda continua a ser o melhor meio para a avaliação e a expressão do estado económico e financeiro das empresas. Tudo isto assenta no pilar da honorabilidade e da responsabilidade, na busca incessante pela verdade, em que queremos um novo ano como uma nova etapa, com alento e motivação. Mas enquanto refletimos sobre as expectativas para 2015, aproveitemos esta quadra para renovarmos a esperança numa vida melhor, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Na certeza de que também é necessária uma certa magia, tão característica da época festiva, para encararmos os nossos desafios. A todos desejo um bom Natal e um próspero ano novo. A todos desejo um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal e um bom Natal.